O rei encheu, meu rei criador Tu me fecha os pares e o céu Meus olhos viram o meu grande amor Mostrava a mim Ajustar seu amanhecer e os astros também Tendo um nome cada um conheces bem O rei encheu, meu rei criador Quem sou eu que te preocupa tanto assim Quem sou eu que te preocupa tanto assim Quem sou eu que te preocupa tanto assim Sol e lua para a terra ilumina As mãos se estenderam, todo o céu sem fim São as mesmas que hoje têm cuidado de mim Meu rei criador Quem sou eu que te preocupa tanto assim 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 Meu rei criador Quem sou eu que te preocupa tanto assim Alô, uma boa noite, uma noite para você, você pode se colocar em pé um pouquinho, se você já trouxe a sua Bíblia com você, eu te convido a abrir no Salmo de número 139, Salmo de número 139, quero ler junto com você do verso 1 até o verso 18, Salmo de número 139, verso 1 até o verso de número 18, a palavra de Deus nos fala assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto e de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso e todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra me chegue a língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor, Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e é tão elevado que não posso atingir, para onde poderia eu escapar do Teu Espírito, para onde poderia fugir da Tua presença, se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, a noite brilhará como o meio-dia, pois para Ti as trevas são luz, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, Tuas obras são maravilhosas e digo isso com convicção, os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os Teus olhos viram o meu embrião todos os dias, foram determinados para mim e foram escritos no Teu livro antes de qualquer deles existir, como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles, se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, amém? como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, Tu sondas e me conheces, querido esse culto dessa noite aqui, só vai ser especial para a Tua vida, se esse for o principal desejo do Teu coração, tudo que está preparado no programa desse culto, foi preparado com os detalhes, mas um programa não eleva a ninguém a presença de Deus, um programa por si só ele é apenas uma ordem, apenas uma sequência, apenas uma maneira de fazermos um pouco mais organizado aquilo que queremos prestar como culto, mas você sabe o que é culto? Culto é quando eu e você, entendemos o sentido de estarmos na presença de Deus, e falamos assim, Senhor, eu estou aqui para glorificar o Teu nome, estou aqui para colocar o meu coração em gratidão a Tua presença, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, e como a gente leu no texto, na Palavra de Deus, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor conhece os detalhes da minha alma, e os detalhes de tudo o que eu penso, e de tudo o que passa dentro do meu coração, eu acho tão tremendo quando diz assim, antes mesmo, das palavras chegarem a minha língua, Tu já as conhece, então querido, eu queria hoje com você, não que o culto fosse abençoador, ou fosse especial para alguns de vocês, mas que fosse para todos nós, que todos os que estão aqui, ao sairmos daqui hoje à noite, pudéssemos sair um pouco mais próximos de Deus, um pouco mais comprometidos com Deus, um pouco mais alegres e fortalecidos para tudo aquilo que temos pela frente, mas para isso, eu e você precisamos cultuar ao único que é digno, e aquele que é o centro de tudo o que estamos fazendo aqui essa noite, você concorda a gente orar e pedirmos isso ao Senhor, e você falar assim, Senhor, eu quero oferecer um culto hoje diante de Ti, sei que a música vai me conduzir, eu sei que as palavras vão me conduzir, eu sei que o momento de oração também vai me conduzir, mas eu quero prestar um culto diante do Senhor, e eu quero hoje sentir o toque do Senhor na minha vida, você concorda a gente orar assim? Então fecha os teus olhos aí, se é um culto que você vai prestar ao Senhor, coloca aquilo que está em seu coração, do seu jeito, com as suas palavras, coloca isso diante do Pai agora nesse tempo, e que nos reunimos juntos aqui, amém? Pai querido, é com alegria que nos reunimos, diante da Tua presença, é com alegria que chegamos diante do Senhor, para juntos prestarmos um culto ao Senhor, a Tua palavra que acabamos de ler aqui Senhor, nos fala de um Deus que nos conhece como ninguém conhece, da mesma forma que eu posso tentar explicar em palavras que eu conheço os meus filhos, que eu conheço a minha esposa, pela convivência que a gente tem, ou até mesmo a minha mãe e meu pai, olharem para mim, serem que eles me conhecem, só de olhar para mim, é tão tremendo parar para pensar que o Senhor me conhece muito mais do que isso Senhor, e o Senhor conhece as pessoas que estão a nossa volta, aqueles que são tão queridos e que a gente ama, muito mais do que a gente acha que a gente conhece, porque o Senhor nos formou, o Senhor nos formou nos detalhes do jeito que somos e do jeito que estamos aqui, e muitas vezes questionamos até a nossa personalidade, alguns, como eu, que é um pouquinho mais calmo, como gostaria em alguns momentos ser um pouco mais nervoso, aquele que é um pouco mais nervoso, como gostaria de ser um pouco mais calmo, e muitas vezes isso não é só uma característica que vai sendo investida na nossa vida, faz parte de uma personalidade que o Senhor nos deu, e de repente nesses detalhes de como o Senhor nos criou, o Senhor quer nos usar justamente dessa forma, porque somos únicos diante do Senhor, não existe ninguém igual, e Pai querido, quando as vezes buscamos a Tua face, pedimos que o Senhor nos ajude, e que nós reconhecemos diante do Senhor que o Senhor nos formou assim, mas que queremos melhorar cada dia, a Tua Palavra nos diz que quando nós buscamos a Tua presença, constantemente nós somos transformados de glória em glória, e eu sei que isso são linguagens as vezes tão difíceis, daquele que não está no nosso convívio, e o que não conhece a Tua Palavra é entender Senhor, mas existe algo que todos nós aqui não conseguimos negar em algum momento da vida, é quando o nosso coração se abre, e a gente fala que a gente precisa do Senhor, e justamente nesses momentos o Senhor vem com a Sua Graça, com o Seu zelo, com a ação do Senhor, e a gente sente dentro da gente, que algo diferente está acontecendo, Pai querido, eu gostaria muito nessa noite, em todo o tempo deste culto em que a gente se alegra, celebra, canta, louva, ora, busca o Senhor, e que todos os Teus filhos que estão aqui pudessem sentir um toque especial da presença do Espírito Santo do Senhor, todos os que já chegaram, aqueles que ainda estão chegando, aqueles que estão conosco lá pela internet, Deus, ah Pai querido, não que esse culto seja melhor ou menor ou mais preparado do que qualquer um outro, mas como o Senhor é um Deus que se revela na porção de cada dia para a gente, nós nos reunimos aqui para experimentar a porção especial daquilo que o Senhor tem preparado para a gente, queremos cultuar ao Senhor que é o centro de tudo, e dedicamos ao Senhor como um presente a Ti, a nossa vida, o nosso coração, os nossos dons, os nossos talentos, dedicamos ao Senhor para aquilo que é do mais profundo da nossa alma, que é o desejo de experimentar aquilo que o Senhor quer fazer com a gente aqui, que é a obediência, então se faça real aqui através da ação do Teu Espírito Santo Senhor, que a glória do Senhor possa ser manifestada aqui durante todo este tempo que estivermos juntos, e ao sairmos daqui, não temos a vontade só de ficarmos aqui, mas de levarmos tudo isso para o nosso dia a dia, que o final deste culto não seja apenas um final de um tempo, mas seja um início ou um processo novo para projetos daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, queremos entrar nisso tudo para glorificar o Seu nome, e assim nos reunimos para isso, seja o Senhor adorado aqui neste lugar, seja o Senhor adorado aqui neste lugar Senhor, envolva-nos com a presença do Senhor, é aquilo que oramos todos juntos, em nome de Jesus Pai, amém Senhor, amém, amém, dá uma boa noite para quem está perto de você aí, isso, dá uma boa noite aí, para quem está do seu lado, se você já deu para quem está do seu lado, para quem está na frente, para quem está atrás de você, isso aí querido, porque é uma alegria nós podemos chegar diante do Senhor, e celebrarmos a Ele, amém? e falamos Senhor, a minha alegria realmente é estar aqui para cantar louvores ao Senhor, amém? Amém? A alegria é crer no bom Deus, e sempre com Ele andar, eu vivo para Cristo, Ele vive em mim, e sinto esse amor singular, só Deus conhece meu triste passado, vergonha e dor já passei, mas o meu pecado Jesus já limpou, quando a Ele eu flammei, quero a Deus cantar, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, a minha alegria é você, a minha alegria é crer no bom Deus, e sempre com Ele andar, eu vivo para Cristo, Ele vive em mim, e sinto esse amor singular, só Deus conhece meu triste passado, vergonha e dor já passei, mas o meu pecado Jesus já limpou, quando a Ele eu flammei, quero a Deus cantar, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom, você é grato ao Senhor, eu sou grato, eu sinto o Seu grande amor, eu sou grato, eu sou grato, o Seu perdão, a minha esperança está no Senhor, Deus liga em meu coração, eu sinto o Seu grande amor, eu sou grato, eu sinto o Seu perdão, a minha esperança está no Senhor, Deus liga em meu coração, eu sinto o Seu grande amor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Aleluia Amém Deus é bom, amém Por isso que nós podemos falar assim O Senhor é maravilhoso em todo tempo, em todo lugar Estamos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus, amém Toda criação, todo ser que respira Louve ao Senhor Juntos nós falamos que Ele é santo, 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 amém Deus da criação Da terra, céus e mar Os fãs são a Tua morada Toda glória seja a Ti Deus maravilhoso, além dos céus Tu és santo, 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 o universo canta em teu louvor Tu és santo, santo, rei da terra e céu Rei da terra e céu Cedo de manhã Cedo de manhã Deus maravilhoso, além dos céus Tu és santo, santo, o universo canta em teu louvor Tu és santo, 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 rei da terra e céu Cedo de manhã Vem da terra e céu Aleluia 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 Deus maravilhoso Deus maravilhoso Além dos céus Tu és santo Santo Todo o universo O universo canta em teu louvor E eu também canto E Tu és santo Santo Deus maravilhoso Além dos céus Tu és santo Santo O universo canta em teu louvor Tu és santo Santo Rei da terra e céu Rei da terra e céus Aleluia Aleluia Ao rei da terra e céus Amém Louvado seja o Senhor Você pode se aceitar Chegou o nosso momento de informações, novidades, oportunidades ministeriais para você se envolver Este é o Acontece na PIB que está começando Você está recebendo a sua revista PIB recheada de informações e na contracapa você encontra uma ficha de recadastramento dos nossos membros e frequentadores Por favor preencha essa ficha e entregue no estande de integração É mais que um grupo social É influenciar e ser influenciado Crescer juntos com ideias diferentes É cuidar de quem você ama Qual é a sua família? Fique ligado porque em breve você vai conhecer a nova campanha de construção aqui da igreja Você e todos nós seremos desafiados Há quatro meses conseguimos os recursos para terminarmos toda a fachada externa do prédio de educação cristã Fique ligado para terminarmos toda a fachada externa do prédio de educação Você que é novo membro, novo convertido, está chegando aqui na igreja Está começando a linha de ensino, conversando com o Ministério de Integração Não perca o Retiro Integrador, dia 27 de novembro Mais informações com o Ministério de Integração no 3914358 Oi gente, vim convidar vocês para participar do nosso primeiro retiro de liderança de células aqui da nossa igreja Vai acontecer quando? Dos dias 18 a 20 de fevereiro de 2011, ali na Chácara Eisen Desejando buscar o avivamento para a nossa vida pessoal e também para a nossa igreja Nosso tema vai ser exatamente esse, avivamento E o nosso preletor é o nosso pastor, o pastor Pascoal Piragini Jr. Se você é discipulador, líder auxiliar, líder de célula ou um supervisor ou líder diária de células Venha participar conosco, a tua inscrição pode ser feita agora após os cultos Ou durante a semana na nossa secretaria O valor do teu investimento é de 100 reais e você pode fracionar isso em 4 vezes de 25 Começando agora em novembro Te vejo lá, tá bom? O Acontece na PIB vai ficando por aqui Nós continuamos o nosso culto aqui em adoração a Deus Lembrando dos aniversariantes E você que não teve oportunidade de estar aqui no domingo passado pela manhã Conhece um pouquinho mais dos idosos em ministério No culto especial com o tema desaposentes Que Deus abençoe você e até a próxima Amém Amém. Boa noite, nós estamos celebrando a Deus hoje através dos batismos, batismo que significa a morte para a velha vida e a ressurreição com Jesus, um novo tempo, uma nova caminhada diante de Deus. Eu estou aqui com a Doracy e ela veio confessar Jesus através do batismo. Os irmãos, amigos, familiares presentes, onde estão aí? Dão a cena aí, onde estiverem. Isso, a joia. Doracy, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Senhor, creio, com toda certeza. Mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui é o Luíde, ele é da célula do Arquimédice, o pessoal da família, da célula, pode dar uma cena aqui, vamos ver? O pessoal está aí? Olha lá, que festa boa, que bom. Luíde, da mesma maneira, eu queria perguntar para você, junto com seu discipulador e essa igreja que é a sua família, Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Sim, com certeza. Mediante a tua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com a dona Neuza, que também veio confessar Jesus através do batismo. Os familiares, amigos presentes, onde estão? A joia, glória a Deus. A dona Neuza, a senhora crê no Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero apresentar para você o Marcelo Santos, ele também agora é crente em Jesus Cristo, nós estamos aqui nesse tempo de confirmação de fé e ele estava dizendo aqui que por algum imprevisto hoje ele não tem nenhum familiar aqui com ele e não tem pessoas aí. Mas eu queria convidar você que é igreja com a gente a ficar de pé no seu lugar para ele poder ver qual é a família que ele está participando. Amém. Glória a Deus. Marcelo, eu queria perguntar para você, Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? Ele está aí dentro dirigindo a sua vida? Com certeza. Amém, querido. Mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com a Helena, bem-vindo confessar a Jesus, os amigos, familiares presentes, aonde estão? A jóia. Helena, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu abatizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero apresentar para você a Cristiane. A Cristiane e o Góis são lá da minha célula. Então, estou muito feliz por poder estar com eles aqui. Familiares, o pessoal da célula pode se manifestar também aí. Aí, que jóia. Que dia especial. Cristiane, segura aqui para mim assim. Queria perguntar para você, Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Ele dirige a sua vida? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, eu abatizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com o Luiz, a sua avó também, e que veio confessar Jesus através do batismo. Os familiares, amigos, presentes, sabe onde estão? Aí. Luiz, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo. Chegou a vez do marido, né? Está aqui o Góis, e a gente teve o privilégio de discipular o Góis. E a gente quer também deixar um abraço para a Evelyn, que foi a discipuladora da Cris. A gente está feliz com vocês. Góis, Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Com certeza. Querido, diante da sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com o Caio, os familiares e amigos presentes, onde estão? Caio, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aqui é a Janete, ela também faz parte da célula do Arquimedes e da Ariane, e eles estão aqui como discipuladores dela, celebrando, festejando junto esse dia. Janete, o pessoal da célula está aqui ou não? Isso? Ah, está junto lá, né? Familiares, que bom. Janete, Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? Sim. Querida, então, mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com a Duane, que também veio confessar Jesus através do batismo. Familiares e amigos presentes. Duane, você crê no Senhor Jesus Cristo. Como seu único e suficiente Salvador? De todo o meu coração. De todo o meu coração. Mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aqui é a Eliane, ela também faz parte da célula do Arquimédice. Gente, quanta gente esse pessoal está batizando. Queria ver as outras células aí, quero ter esse privilégio de batizar também o pessoal da sua célula. Eliane, cadê o pessoal da célula aí de novo? Pode se manifestar, né? Que gostoso. É uma família espiritual, né? Eliane, Jesus Cristo, ele é teu único e suficiente Salvador? Sim. Então, querida, mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com o Mauro, que veio confessar Jesus através do batismo. Os familiares, amigos presentes, são onde estão? Valeu a Deus. Mauro, você crê no Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com o Rodrigão, veio confessar Jesus através do batismo. Familiares, amigos presentes, são onde estão? Rodrigo, você crê no Senhor Jesus Cristo, por favor, você crê no Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um, dois, três, dois, cinco. Meus olhos te viram, essência informe, quando no ventre de tua mãe eras tecido. Quando criança te fiz conhecer-me, primeiro sei. Meus passos, eternos laços fizemos, aos meus olhos encontraste graça. Quando decidiste me seguir, com seriedade me servir, por minha obra te apaixonaste. O meu reino ambicionaste, operando estava, tanto em teu querer, assim como também no realizar. Mas, no ar, tanto em teu verdade. Quero os teus melhores anos As primícias do teu rebanho A mais nova de tuas forças O produzir de tuas mãos Oh, clama-me e responder-te Anunciar-te em grandes coisas Porque estou contigo És o meu amigo Vencerás Vencerás Meu filho te escolhi Há muito tempo te escolhi Meu filho te escolhi Há muito tempo te escolhi Meu filho te escolhi Há muito tempo te escolhi Te escolhi A gente recebe palmas, não precisa, não sei se é coincidência, mas não precisa bater palmas para mim não. Eu queria nesta noite conhecer os nossos visitantes de primeira vez, conhecê-los e apresentá-los. Então eu queria que se colocassem em pé, visitantes de primeira vez, que se colocassem em pé para nós identificarmos, aqui tem uma senhora, quem está perto dá um abraço, tem um casal lá atrás, isso aqui no centro, aqui também tem um rapaz ali, isso aqui no centro, aqui também, tem um casal ali, tem um senhor ali, todas as aulas tem um visitante, quem está perto dá um abração bem forte, em nome da nossa igreja, lá em cima na galeria tem alguém? Consegue chegar na galeria, isto, um aviso aos nossos visitantes, tá? Ao final do culto, dá uma passadinha ali atrás, no estande que tem ali de integração, e recebe um brinde da nossa igreja. Se você também não é visitante de primeira vez, é de segunda, mas quando veio e não teve o brinde, passa lá hoje e cobra do irmão Moisés, tá bom? Fiquem bem à vontade, Deus os abençoe. E lembrar também aos irmãos que, dia 27 de novembro, é o nosso último Retiro Integrador deste ano. Então se você ainda não foi ao Retiro Integrador, poderá participar do último deste ano. Tá bom? Então estejam convidados desde já. Queria convidar o pastor Pascoal para chegar aqui. Ano passado foi uma boa ideia, né? Ele fez 51 anos ano passado. Esse ano é uma ideia melhor ainda, que 52, né? Venceu 51. Vamos nos colocar em pé? Ele faz terça-feira 5.2, é isso, né? Cadê o Paulinho? Isso. Para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A sugestão foi jogá-lo para cima, mas aí eu não garanto segurar, né? Vamos orar nesse instante, irmãos. Eu queria convidar ao pastor Ricardo para vir aqui orar pelo nosso pastor. Ricardo é um dos mais antigos, agora da equipe, né? É o Ricardo, né? Ficando velho também, Ricardo. Chegue para cá, vamos chorar. Há mais tempo, não o mais velho. Vamos orar. Você pode estender uma de suas mãos para cá? Senhor Jesus, como é bom nós estarmos aqui nesta noite e como fizemos de manhã, poder orar pelo nosso pastor. Sabendo que ele é um líder, mas mais do que alguém a se admirar, alguém que anda junto com a gente, alguém que sente as nossas tristezas, chora com a gente, alguém que está junto com a gente. Obrigado, Senhor. Porque eu posso dizer isso, eu sei que cada um aqui pode orar, né? Fazer essa oração com carinho, com amor agora do coração. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor derrame as bênçãos mais necessárias para ele nesse momento. Nós sabemos e temos acompanhado junto a tristeza, a dificuldade dele nesse momento em relação a sua esposa Cleusa, Senhor. Oh, Jesus, visita, Senhor, aquela família. Visita a Cleusa lá na casa onde ela está agora, Senhor. Eu sei que assim, talvez, o Senhor dê o melhor presente para o pastor neste ano, que vê a cura completa, Senhor, da nossa irmã. Senhor, em nome de Jesus age. Mas, Senhor, também coloca os sonhos que o Senhor tem colocado no coração dele, coloca no coração dessa igreja, para que nós possamos andar junto com ele. Senhor, que aquilo que o Senhor tem falado ao coração dele, a cada dia, e eu sei que o Senhor tem falado, possa ser algo especial, e que neste ano, ele possa ver algo disso. Ele possa ver os sonhos sendo realizados. Senhor, e faz com que essa igreja se torne parte de cada um desses sonhos que o Senhor tem colocado no coração dele. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado pela bênção que é tê-lo como líder, como pastor, como nosso pastor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que nós, como igreja, podemos nos alegrar, podemos comungar, podemos orar. E esse é um momento especial também, quando nós vamos apresentar diante do Senhor, como igreja e como família, aqueles pedidos que chegam às nossas mãos, de irmãos nossos, de amigos, que confiam nas promessas do Senhor, e pedem as orações que nós intercedamos junto ao Senhor a respeito de vários assuntos. E temos então aqui o nome da Ana, que está com problemas na mão, talvez precise de uma cirurgia, ela está pedindo que, se for da vontade de Deus, que não haja necessidade dessa cirurgia. A Cecília Marcondes também está pedindo oração pela sua saúde. A Cristiana, e a Cristiane, que fez uma cirurgia, está em fase de recuperação, também está pedindo a nossa intercessão. O Jerry, que vai ser operado de um tumor na cabeça, então, pede também que nós intercedamos ao Senhor por ele. E o pastor Eliezer pede também as orações para que Deus esteja abençoando uma vigília que ele está organizando na sexta-feira, a partir das 22 horas até as 6 horas da manhã. E então, que nós estejamos orando que essa vigília seja edificante e que Deus se revele a todos nós. também temos motivos de gratidão. O Edson e a Lídia Prestes agradecem a recuperação do irmão do Edson, o Eide, que os médicos disseram que a recuperação dele tinha somente 15% de chance e ele está se recuperando muito bem. então, esse motivo, o motivo da Janeti também, que está se recuperando bem, é motivo de gratidão e eu sei que no coração de cada um dos irmãos, se você pensar, fazer uma introspecção, você vai encontrar aí também motivos de gratidão ao Senhor. Põe, vamos pôr tudo isso diante do Senhor. Também aqueles nossos pedidos que não chegaram até aqui, mas que estão no coração de cada um. Deus conhece, Deus sabe, é o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor. Lembrando que há promessas na palavra de Deus, promessas queridas para a nossa alma, para o nosso coração e uma delas que eu queria lembrar para vocês enquanto nós oramos é que Deus diz assim, é uma promessa que Ele está fazendo em relação a Jerusalém, mas nós somos a Jerusalém de hoje, né? Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura e eu ensararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Olha que promessa, linda, vamos crer, nós podemos crer nessas promessas do Senhor, mas para isso há no versículo, alguns versículos antes, no versículo 3, Ele traz uma advertência, uma exortação, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então vamos responder a essa exortação da palavra de Deus, vamos clamar e vamos aguardar essas promessas de paz, de cura, de salvação, de libertação. aqueles que puderem se ajoelhar, assim o façam e estejamos todos contritos em espírito de oração, num só sentimento, num só pensamento diante do Senhor enquanto colocamos todos esses pedidos diante dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos reunimos na Tua casa porque nós cremos na Tua palavra, cremos que a Tua palavra é verdade, cremos nas Tuas promessas, promessas de cura, de libertação, de paz, de edificação e é por isso Senhor que queremos clamar a Ti que Tu venhas Senhor Deus visitar a Tua igreja nesse momento, que Tu visites cada um dos nossos irmãos, que Tu estejas Senhor ouvindo aquele pedido que está lá no profundo da alma, que não nos chegou aqui verbalmente por escrito, mas que está no íntimo de cada um dos nossos irmãos e que Tu Senhor Deus visites e reafirmes essas promessas de tal maneira Senhor que haja alegria, haja paz e haja um renovar da esperança e da certeza do Teu cuidado. Assim Pai é que colocamos diante de Ti a Ana, a Cecília, o Jerry, Deus são pessoas, irmãos nossos que estão colocando Senhor a sua vida diante de Ti. A Cristiana que fez nova cirurgia e ora por sua recuperação. Também Senhor Deus te agradecemos porque Tu ouviste as orações a respeito do irmão do Edson o Eide e mesmo o Senhor que os médicos tenham dito ele tem apenas 15% de chance ele está se recuperando muito bem. Também a nossa querida irmã Janeti que está se recuperando bem. Deus muito obrigado porque Tu te manifestas e Tu respondes. Também te agradecemos Senhor desde agora porque nós cremos e confiamos que a Cleusa está sendo curada pela Tua boa e poderosa mão. Nós confiamos assim Senhor nas Tuas promessas e colocamos todos esses nossos irmãos diante de Ti. Também Senhor Deus nós colocamos diante de Ti a vigília de sexta-feira ó Deus que o pastor Eliezer seja usado por Ti e todos os irmãos que estiverem ali Senhor que sintam o desejo mesmo de comunhão de busca de intercessão de louvor e gratidão e que haja edificação e haja manifestação da Tua graça e do Teu poder muito obrigada Deus porque Tu és o nosso Deus Tu és o nosso Pai obrigada porque nós confiamos e podemos Senhor ter certeza lá no profundo do nosso coração que mesmo Senhor em meio a enfermidades em meio a lutas em meio a dificuldades pelas quais tenhamos que passar e estejamos passando enquanto aqui vivemos nós podemos levantar os nossos olhos e olhar para Ti e saber que a nossa esperança e a nossa vitória está segura nas Tuas mãos está segura em Cristo Jesus que já nos libertou de todos os males de todo o pecado e está Senhor desejoso de nos edificar de estar conosco de nos visitar Deus então prepara sempre o nosso coração a nossa mente para entender Tua Palavra para ouvir a voz do Teu Santo Espírito fica Senhor conosco no restante desse culto prepara-nos para ouvir a Tua Palavra mensagem que Tu tens preparado para nós hoje e aceita o louvor e a gratidão do nosso coração do Teu povo desta igreja que Te ama e quer Te honrar no Seu viver a cada dia a cada momento em nome de Jesus Amém Vem o Senhor da vida oferecer como oferta de amor e sacrifício quero minha vida a Te entregar como oferta a vida em Teu altar vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar pois pra Te adorar foi que eu nasci junto em mim o Teu querer faz o que está em meu coração e que a cada dia eu brilho a mais e mais estar ao Teu lado Senhor eu estava vendo o pessoal que descendo ali do batismo né e sendo acolhido você viu aqui a mamãe com duas crianças sendo abraçadas ela está ali que alegria uma senhora chegando ali perto dos seus familiares recebendo um abraço e a gente fica pensando que coisa gostosa a gente celebrar a graça de Deus a graça de Deus que revela no coração da gente a graça de Deus que se revela na salvação eterna a graça de Deus que se revela nas pequenas coisas do nosso dia a dia a graça de Deus naqueles dias escuros que a gente tem até medo de olhar pra fora e aquilo que a gente vai estar vivenciando nesse culto essa noite tem vários elementos em que a gente celebra a graça de Deus nós celebramos a graça de Deus quando batizamos e dizemos o Senhor Jesus derramou a sua graça salvadora sobre a nossa vida daqui a pouco nós vamos celebrar a graça de Deus através da ceia do Senhor do pão e do vinho que nos lembram de como essa salvação nos foi entregue através da morte e ressurreição de Jesus e quando a gente estiver comendo do pão e bebendo do vinho o que a gente vai estar é celebrando a graça um Deus tremendamente amoroso que nos resgata quando cantamos nós estamos celebrando a graça de Deus que se manifesta na nossa vida através dos nossos dons através das nossas habilidades que nós consagramos ao Senhor para ser isso e agora quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas nós celebramos a graça de Deus que nos sustenta todos os dias e quando separamos a décima parte de todas as coisas que Deus nos dá nós fazemos isso porque entendemos que Deus com a sua graça é quem nos sustenta e quando separamos essa parte estamos dizendo tudo é teu mas reconhecemos que o Senhor tem colocado para o nosso deleite para o nosso sustento tudo e então em reconhecimento do teu senhorio conforme a tua ordem nós separamos a décima parte de todas as coisas mas há uma graça que nós estamos celebrando de uma maneira especial o privilégio de concluir um sonho um projeto que é terminar esse templo nós temos uma data que nós estamos sonhando que é o centenário desta igreja que vai acontecer você lembra o dia 13 de maio de quando? 2014 nós estamos trabalhando para isso parece que é muito tempo mas está passando rápido e a gente está correndo né e a nossa meta é nesses quatro meses novembro dezembro janeiro e fevereiro nós levantamos os recursos necessários para colocar a fachada do prédio de educação terminado a fachada do prédio de educação vamos colocar as molduras de granito que vão em torno das janelas depois vamos fazer a fachada desse edifício aqui que é o templo e assim nós vamos trabalhando celeremente mas para fazer essa primeira etapa nesses quatro meses nós precisamos levantar e investir 700 mil reais então eu queria fazer um desafio a você no mês de novembro no mês de dezembro no mês de janeiro e no mês de fevereiro separa uma oferta especial para esse propósito uma oferta voluntária uma oferta que venha do seu coração uma oferta de gratidão mas que seja parte do nosso sonho e a partir de domingo que vem nós vamos dar oportunidade para você dizer para a gente qual vai ser a sua oferta e a gente vai fazer um termômetro aqui e a gente vai dizer para você estamos chegando perto não estamos chegando vamos alcançar o alvo ou não vamos e assim a gente vai caminhar mas hoje como é o primeiro domingo do mês de novembro eu quero convidar você a fazer a primeira parte dessa oferta e a gente caminhar na direção desse sonho e desse propósito lembrando que tudo vem pela graça de Deus e a gente não compra a graça de Deus com as nossas ofertas a gente faz isso em gratidão e louvor só isso não é uma operação de troca não é um negócio você não vai ficar rico por causa disso você vai ser sim servo de Deus agradecido e a nossa gratidão nos abençoa é verdade nos abençoa mas não é um negócio com Deus é fé e é caminhada com Jesus e eu queria convidar você a celebrar a graça de Deus agora com o seu dízimo com a sua oferta e você que é membro dessa igreja vamos cumprir a primeira etapa dessa meta de finalizar esse complexo aqui o seu dízimo Vem, Senhor, minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta vivo em teu altar Vem, Senhor, minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta vivo em teu altar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpre em mim o teu querer Faça o que está em teu coração E a cada dia eu queira mais E mais estar ao teu lado, Senhor Pus pra te adorar Foi que eu nasci Cumpre em mim o teu querer Faça o que está em teu coração E a cada dia eu queira mais e mais Estar ao teu lado, Senhor Amém Pai querido, nós louvamos o teu nome Agradecemos ao Senhor Agradecemos ao Senhor por todas estas vidas que hoje Mais uma vez Entenderam no seu coração Não cumprir compromisso só com a igreja Ou eclesiástico Mas um compromisso contigo Daquilo que a gente vai vivendo cada dia Experimentando do cuidado E da fidelidade do Senhor Pra com a nossa vida todos os dias E a forma com que demonstramos E que reconhecemos, Deus A soberania do Senhor Sobre tudo o que temos E tudo o que somos Que as bênçãos do Senhor Estejam sobre cada um dos teus filhos Abrindo a porta para aqueles que hoje Talvez o coração está até desejoso de fazê-lo Mas não tem condições Porque está sem emprego Realmente as coisas estejam complicadas Mas Pai querido, a tua palavra nos diz Que tudo aquilo que damos ao Senhor E ofertamos ao Senhor Não é só porque fazemos isso voluntariamente Fazemos voluntariamente porque entendemos O compromisso e a fidelidade do Senhor Mas fazemos porque entendemos Que tudo o que temos é do Senhor Por isso que ao cantarmos Ao louvarmos Ao adorarmos o teu nome Ao dedicarmos os dízimos e as ofertas Como foi feito aqui É porque cremos Que o Senhor é o Deus Que realiza os milagres todos os dias Continuamos adorando ao teu nome Dizendo aquilo que tu és E aquilo que o Senhor representa Para cada um de nós Pois quem é Deus como o Senhor Como lemos no início desse culto Pai Poderíamos tentar buscar o Senhor Ou fugir do Senhor em todos os lugares Mas todos os lugares Que nós fôssemos O Senhor ali está Porque o Senhor é Deus Supremo e bondoso Sobre todas as coisas Aceita a nossa adoração Continua aceitando este culto Que cada um dos teus filhos Oferece como aroma agradável ao Senhor Continua com a presença do Senhor Aqui neste lugar Pai Que sejamos envolvidos Cada vez mais Pela paz do Senhor Que alimenta e que sustenta O nosso coração Mas que excede Todo o entendimento E que nos dá segurança Em todos os momentos Nosso coração está cada vez Mais aberto esta noite Pai Para ouvirmos aquilo Que o Senhor tem Fala conosco Pai É o que oramos juntos Em nome de Jesus Pai E falamos que o Senhor É Deus sobre todas as coisas Amém Senhor Amém Você pode se colocar em pé Que nós cantamos assim Dizendo que o Senhor É Deus sobre tudo Essa é uma das belas canções Com uma letra muito especial Que enaltece o Senhor Amém Deus Somente Deus Criou o mundo E o que me lhe há Eu sei que pode respirar Existe pra mostrar A glória do Senhor Deus Somente Deus Os seus desígnios Pode revelar Os seus mistérios Que jamais Um dia conheceu Pois Deus Somente a Deus Deus Somente Deus Somente Deus Sonido ao trono Do universo Peço que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente nós a te inspirar, a alegria de adorar, o desejo de exaltar. Adeus, somente Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga nesta noite para dizer. Louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Aleluia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. E nós estamos começando uma nova abordagem a partir do verso 22. E esse texto, esse parágrafo, esse conteúdo, vai até o capítulo 23, verso 35. Mas eu queria começar a olhar para esse texto. Esse texto que vai desde o capítulo 22, verso 22, até o 23, verso 35, começa a contar para a gente os fatos que se sucederam à prisão de Paulo na cidade de Jerusalém. Ele faz o seu discurso de defesa e o povo então reclama. E por causa disso, então, ele vai preso, agora definitivamente. E Lucas vai relatar esses fatos e vai organizar a sua narrativa tentando mostrar-nos os diversos meios de poder utilizados neste confronto. Então ele vai contando o que aconteceu, mas ele vai mostrando para a gente várias forças, vários jogos de poder que estão acontecendo no meio desse contexto todo da prisão do apóstolo Paulo. E ele deixa claro em todo esse conteúdo que por trás de qualquer jogo de poder, ou melhor, acima de qualquer jogo de poder, há uma intenção divina irrevogável. E ainda que as máquinas do poder estejam trabalhando e determinadas circunstâncias aconteçam, no final de todas as coisas, o que vai acontecer lá no final da história é o propósito de Deus e não tem jeito, porque não tem poder maior do que o poder de Deus. E ele vai colocar isso de uma maneira bem clara. E a palavra de Deus já dizia claramente que apesar de todos os jogos de poder, Paulo iria a Roma e se apresentaria a César. E tudo que iria acontecer, apesar de todos os climas, dificuldades e coisas humanas que estão acontecendo ali, esse final da história era irrevogável, porque Deus estava tendo um propósito que a gente não conhece, que está acima de todas as coisas. E Lucas, então, deixa bem claro isso. Mas ao mesmo tempo que ele deixa claro isso, ele mostra os confrontos de poder. E nesse texto, nesse relato, a gente vai encontrar oito confrontos diferentes de poder, ou oito instâncias diferentes de poder que vão se confrontando. Naturalmente, eu não vou falar às oito hoje, senão você já desistir e ir embora. Mas eu queria começar a olhar para esse texto e perceber essas instâncias de poder que nós estamos vivendo todo dia. E aprender algumas lições de como elas estão atuando sobre a nossa vida durante esse estudo bíblico. E eu vou começar, então, nos versículos 22 até o verso 24 do capítulo 22. A Bíblia vai dizer assim, A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso. Mas aí eles começaram a gritar com toda força. Matem esse homem! Ele não merece viver! E eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. E então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. E mandou também que os chicoteassem para que ele contasse porque a multidão estava gritando contra ele. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender a tua palavra e aplica a tua palavra às nossas vidas. Nós não viemos aqui por outra coisa, a não ser ter um encontro vivo e real com o teu Espírito Santo, com a tua presença. Então manifesta a tua presença entre nós, fala ao nosso coração e abençoa as nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui a gente vai encontrar nesses versículos o primeiro cenário de poder, desse jogo de poder. E a gente poderia dizer assim, o poder da pressão popular. O poder que existe na pressão popular. Quando Paulo falou a respeito do seu ministério, de anunciar a mensagem do Evangelho aos gentios, e ele usou a palavra gentios, imediatamente o povo que estava em silêncio, ouvindo o testemunho de Paulo até aquele momento, teve uma reação de revolta. E eles começaram a gritar. Muito provavelmente, os gritos naturalmente não aconteceram simultaneamente. Alguém começou a gritar, e o outro começou a gritar também, e alguém começou a fazer um gesto, e o outro começou a fazer um gesto, e começaram a usar algumas gesticulações muito características da cultura judaica, e que representavam muito mais do que ira, muito mais do que crítica. Representavam o sentimento de blasfêmia. Literalmente. Então eles começaram a tirar as suas capas, então se nós estivéssemos no contexto de hoje, você tiraria o teu paletó, tiraria a tua blusa, tiraria a roupa que está por cima de você, e começaria a jogar fora, jogar longe, e depois pegar terra, e jogar sobre a cabeça, e jogar no vento, e dizendo, isso é blasfêmia, isso é coisa horrível, nós não queremos tomar parte nisso. E aí, os gritos que eram, primeiro religiosos, isso é blasfêmia, isso é coisa horrível, jogando pó pela cabeça, já viraram da causa. E imediatamente, eles começaram a gritar, matem esse homem, ele não merece viver. E quando o tribuno, que estava tomando conta de Paulo, junto com a sua corporação, viu esse movimento popular, viu tudo isso que estava acontecendo, então, ele imediatamente mandou levar Paulo para dentro, e começou então, a usar de força, para poder coagir Paulo, a fazer algum tipo de confissão. E aqui, a gente vai encontrar a força da manifestação popular. A primeira coisa que aconteceu aqui, é que, por causa da manifestação popular, o tribuno tomou a decisão de resolver a questão pela maneira mais fácil, apaziguar o povo, provocando uma confissão de sedição mediante a tortura. E então, ele ordena que Paulo vá lá para o calabouço, que ele seja levado pelos seus soldados, e que ele seja interrogado, mediante o uso de um instrumento que era chamado fragelo. O fragelo era uma espécie de um chicote feito de um cabo de madeira e várias fitas de couro, e essas fitas de couro tinham amarradas no decorrer dela e nas pontas, pedaços ou de ossos de animais, ou de chumbo. E a pessoa então era amarrada, não é? E numa posição que as costas ficassem livres, e as pessoas faziam as perguntas e davam uma chibatada e faziam a pergunta enquanto ele não respondesse o que eles queriam ouvir, eles continuavam dando a chibatada. O fragelo também era usado como uma espécie de punição, mas havia uma diferença entre o fragelo como uma espécie de punição e o fragelo como uma espécie de interrogatório e de tortura. Como punição havia um número, 40 menos 1, ou seja, 39. Por quê? Porque a punição não podia matar o indivíduo. Então, esse era um número que eles já haviam testado, que era suportável para alguém permanecer vivo. Então, batiam 39 vezes e parava. Mas quando alguém estava sendo interrogado, não havia número. Enquanto os interrogadores não se dessem por satisfeitos, ele podia continuar sendo açoitado. E o que acontecia é que muitas pessoas nesse contexto, eles morriam. Ou morriam por causa da dor, ou morriam pela perda do sangue, porque normalmente o que se fazia era dar algumas chibatadas, parar, a pessoa ficava desacordada, voltava depois, acordava outra vez, dava mais outras chibatadas, ou então ele morria ou pela perda de sangue, ou morria por causa de uma infecção, porque aquilo estava contaminado e ferindo constantemente. E o que estava acontecendo era que o tribuno achou o caminho mais fácil de resolver a revolução. Era pegar e atender o clamor popular, atender a pressão popular, independentemente de qualquer coisa, e ou de uma maneira ou de outra, ou através da confissão, que ele então seria, receberia a punição adequada conforme a confissão que lhes fosse conveniente, ou através da morte da pessoa interrogada. E o que a gente aprende aqui nesse contexto, é que quando existe a força da pressão popular, vai ter algum tipo de resposta da autoridade. E quando o povo se une e manifesta sua opinião, qualquer regime político teme. E é isso que está acontecendo aqui. A segunda coisa que a gente pode aprender desse contexto, é que nem sempre a voz do povo representa a voz de Deus. Tem um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mas só que quando a gente estuda a história e quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai descobrir que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E várias vezes na Bíblia, a voz do povo foi tremendamente contraditória à voz de Deus. Por exemplo, houve um julgamento nessa terra. um dia Pôncio Pilatos trouxe dois homens diante de uma multidão e apresentou esses homens e disse aqui tem Jesus chamado Cristo e aqui tem Barrabás e vocês conhecem a história. E ele fez uma pergunta tremendamente importante que ecoa na história que farei de Jesus chamado Cristo. E vocês lembram qual foi a resposta do povo? Qual foi? Crucificam. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. No caso de Paulo, Deus tinha um propósito para Paulo, mas aquele julgamento era injusto e Deus não pactua com a injustiça. Então a voz do povo mata-o não tem nada a ver com a voz de Deus. Quando a gente estuda, por exemplo, no Velho Testamento o caso dos adoradores de Baal em Israel e em Judá, a gente vai encontrar muitas vezes que todas aquelas práticas elas eram aplaudidas pelo povo. A adoração de Baal, a adoração de Azera, e apesar do povo aplaudir as festas àqueles deuses da natureza, aquela voz não era a voz de Deus. Nem tão pouco quando o povo de Israel teve que se posicionar diante dos espias que voltaram da terra prometida, lembram disso? Dois deles disseram essa terra tem gigantes, mas Deus está conosco e nós vamos vencê-los. Dez deles disseram Moisés nos trouxe aqui para a gente morrer e um deles pegou uma criancinha pegou no colo e disse filhinho que pena que a gente saiu do Egito porque você vai morrer nessa terra no meio desse deserto porque essa terra tem gigantes e o povo de Deus começou a chorar e começou a esbravejar e reclamar de Deus e reclamar de Moisés a ponto de Deus dizer eles não vão entrar na terra vão voltar para o deserto e ficar 40 anos até que toda essa geração morra nem sempre a voz do povo é a voz de Deus ainda que essa voz do povo tenha uma força tremenda nos contextos mas a gente fica perguntando por que então nem sempre a voz do povo é a voz de Deus a bíblia fala algumas coisas muito interessantes a bíblia diz que algumas vezes é por causa dos seus pastores e por causa dos seus líderes que conduzem o povo na direção de valores que não são valores de Deus olha só o que a bíblia diz em jeremias 50 verso 6 o meu povo tem sido ovelhas perdidas seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes do monte passaram ao outeiro e esqueceram-se do seu redio o que a bíblia está dizendo é que assim como uma ovelha precisa ser conduzida às pastagens e precisa ser conduzida aos lugares de águas tranquilas as pessoas precisam de orientação as pessoas precisam de valores as pessoas precisam de princípios e toda vez que a gente começa a viver um tempo onde os valores se perdem e os princípios se esgotam ainda que o povo esteja aclamando nem sempre essa voz será a voz de Deus e ao contrário virá sofrimento na terra um dos movimentos humanos mais incríveis e que é aplaudido de uma maneira intensa é chamada revolução francesa porque a monarquia absoluta começa a cair e começa a entrar o princípio da república no mundo mas se você estudar a história da revolução francesa nos seus grandes detalhes você vai ver o que aconteceu quando o povo perdeu qualquer valor e aí milhares e milhares de pessoas eram decaptadas simplesmente porque alguém dizia ele não trabalha pelo povo e pronto há um assassinato interessante onde uma mulher vai procurar o jornalista mais famoso daquela época que controlava a mídia da época e fazia todo o papel da mídia da revolução francesa e ela vai lá dizendo que tem uma acusação para fazer e ele a recebe então porque ele era homem que publicava todas essas acusações e praticamente no dia seguinte o povo arrastava essas pessoas e levava para a guilhotina e quando ela chegou lá matou aquele jornalista e quando aprenderam e ela sabia que ia ser decapitada como os outros perguntaram por que você fez isso e ela disse assim para que haja paz nessa terra porque nós não temos mais paz quando em nome do povo na rússia de lenin e de stalin mataram dez milhões de pessoas o fizeram em nome do povo como se fosse para o povo o que eu quero dizer com isso é que o povo é uma força tremenda na sociedade mas um povo que não tem princípio um povo que não tem valor e um povo que não tem orientação um povo que não tem uma verdade a ser buscada um povo que não tem uma comunhão com todo poderoso pode cometer as maiores atrocidades e que nem sempre essa voz que clama no meio do povo é voz de Deus ao contrário às vezes é uma batalha dentro da nossa alma com o próprio Deus Jeremias capítulo 2 versículo 7 em diante diz assim eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem mas depois de ter desentrado nela vós a contaminar e da minha herança fizestes abominação os sacerdotes não disseram onde está o Senhor e os que tratavam da lei não me conheceram os pastores prevaricaram contra mim os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito portanto ainda pleitearei convosco diz o Senhor e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei passai as terras do mar de Chipre e vede mandai mensageiros a quedar e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante houve alguma nação que trocasse os seus deuses posto que não eram deuses todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito espantai-vos disso ó céus horroriza-vos ficai estupefatos diz o Senhor porque dois males cometeu o meu povo a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas cisternas rotas que não retém as águas queridos quando o povo perde os seus valores seus desejos julgamentos e pressões se tornam corruptos aos olhos de Deus e nessa condição a voz do povo nunca será a voz de Deus mas se nós buscarmos os valores de Deus e se nós pudermos ser um povo que honra o Senhor e proclama a sua mensagem nós nos tornamos o sal da terra e a luz desse mundo sabe quem são os pastores de hoje eu e você eu e você somos os pastores dessa terra você conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você o colocou como Senhor do teu coração você está buscando os valores do reino de Deus para a tua vida então a gente tem que começar em casa a ensinar os valores do reino de Deus e a gente tem que continuar falando dos valores do reino de Deus e da bênção de Deus nessa terra porque se o sal perder o seu sabor ele não presta para mais nada diz a Bíblia e se a gente não colocar o sabor do amor mas da justiça se a gente não colocar o sabor da verdade e não apenas do utilitarismo a gente faz a gente faz o que quiser para alcançar os nossos objetivos se a gente não colocar o valor da ética dos propósitos e se isso não começar na minha casa comigo com os meus filhos com os meus netos e se isso não for para a minha empresa e se isso não for para os meus relacionamentos se isso não for para os nossos negócios então não sobrou sal nessa terra o que eu estou querendo dizer é que pregar o evangelho não é simplesmente você anunciar uma mensagem para produzir adeptos mas é você anunciar uma mensagem que transforma os valores da vida dos indivíduos e da sociedade e a gente começa vivendo esses valores em casa e praticando esses valores nos nossos locais de serviço trabalho e relacionamentos e continua defendendo esses valores como princípios que podem abençoar a nossa nação e a nossa terra e quando nós começamos a agir assim nós podemos ser a voz de Deus no meio do povo e nós podemos ser uma semente da graça de Deus no meio dessa terra assim como foram homens do passado eu fico vendo por exemplo na história de Israel os grandes avivamentos um dos grandes avivamentos da história de Israel foi aconteceu com um jovem chamado Josias houve uma revolução quando ele tinha oito anos de idade e tentaram matar toda a descendência do rei de Israel e esse menino chamado Josias com oito anos de idade ele foi escondido na casa do sumo sacerdote e ele ficou escondido e lá o sumo sacerdote começou a ensinar aquele menino os valores de Deus e Deus vai fazer uma grande obra de restauração e vai haver uma outra revolução e num belo dia aquele menino vem agora com 17 anos e assume o trono para ser o rei de Israel ele só tinha 17 anos mas ele tinha um propósito no seu coração levar o seu povo de volta aos valores do reino de Deus e Deus começa uma obra tremenda com esse jovem de 17 anos ele começa restaurando o templo do Senhor depois ele redescobre as escrituras sagradas e começa a ler as escrituras sagradas e ele chama o povo para ouvir a leitura das escrituras sagradas e quando o povo começa a ouvir a leitura e o rei aquele jovem começa a chorar e rasgar sua roupa diante dos seus súditos dizendo nós temos pecado desde os mais velhos até os mais jovens eles começam a chorar os seus pecados também e Deus começa a fazer uma obra tão tremenda tão tremenda tão tremenda que eles querem celebrar a Páscoa do Senhor e mandam emissários para todo o reino do norte e para todos aqueles outros lugares da terra dizendo quem quiser celebrar a Páscoa do Senhor conosco venha e uma grande festa de adoração e louvor a Deus e de restauração daquela terra começa porque tinha um homem na verdade um jovem que queria viver os valores do reino de Deus na sua vida quando a gente estuda por exemplo a história dos avivamentos ah meus irmãos que coisa linda que acontece quando a gente estuda por exemplo o que vai acontecer com o movimento de Wesley o movimento de Wesley para mim é uma coisa tão tremenda porque esse homem era um pastor da igreja anglicana e ele começa a pregar o evangelho esse evangelho que transforma esse evangelho que liberta esse evangelho que tem valores esse evangelho que está ligado ao mais poderoso rei do universo o Deus todo poderoso e você sabe que a igreja anglicana é uma igreja estatal está ligada ao estado ao estado da Inglaterra e aquele homem então por causa da sua pregação ele foi proibido de pregar nas igrejas anglicanas ele era um pastor anglicano mas ele não podia pregar mais nas igrejas anglicanas e sabe o que ele começou a fazer ele não saiu da sua igreja ele simplesmente ia para uma igreja e ele não podia entrar para pregar ele subia em umas escadas assim que sempre as igrejas tinham um lugarzinho mais alto e na porta da igreja ele começava a pregar e naquele lugar naquele tempo talvez coubessem cem cento e cinquenta duzentas pessoas mas porque aquele pastor proibido de pregar subia naquelas escadas se reuniam duas mil três mil cinco mil pessoas para ouvi-lo pregar da salvação em Cristo Jesus de um Cristo que transforma que tem valores que tem princípios que muda a vida que muda os negócios que muda tudo e pessoas começaram a se converter e queridos se hoje você pode descansar ter o domingo remunerado para o seu descanso e se hoje você pode trabalhar oito horas por dia é porque houve um homem chamado Wesley que quando pregava o seu evangelho dizia assim não é justo que um pai de família trabalhe dezesseis horas por dia e não possa educar os seus filhos não é justo que uma criança não possa ir para a escola porque ela tem que trabalhar dezesseis horas por dia não é justo e se nós queremos fazer diferença nessa terra faremos dizendo que há um princípio maior que se chama família mais do que dinheiro que há um princípio maior que significa honradez mais do que negócios você pode imaginar o que significou isso para esse homem pregar numa igreja estatal debaixo de uma estrutura governamental que não tinha nenhum interesse nessas reformas mas por que ele pregava essas coisas porque ele era um político porque ele queria fazer uma revolução porque ele queria um cargo público ele pregava porque uma terra sem valores se perde na sua corrupção e na sua anarquia e se nós cremos nos valores do reino de Deus temos que ser os pastores dessa terra e dizer gente tem um valor maior um valor maior que transcende até a minha crença olha cuida da tua casa cuida dos teus filhos e sabe o que vai acontecer nos tempos de Wesley vai nascer uma instituição que existe até hoje chamada escola dominical já ouviu falar dessa escola dominical sabe porque que ela vai nascer porque muitos desses homens pregadores do evangelho e muitos leigos muitos irmãos em Cristo quando ouviram essa mensagem e as crianças não podiam ir na escola sabe o que eles faziam depois das 16 horas de trabalho das crianças nas minas de carvão eles se colocavam do lado de fora das minas de carvão no domingo e diziam assim hoje é escola dominical e vocês vão aprender a ler e escrever e usaram a bíblia como a ferramenta para ensinar a ler e escrever e uma revolução começou a acontecer naquela terra porque homens e mulheres de fé criam nos valores do reino de Deus e não se calaram diante das vozes do povo da sociedade e de quem quer que seja o povo tem um poder tremendo mas o povo precisa de valores precisa de líderes de homens e mulheres cheios do Espírito Santo que não estejam para se vender ou para serem vendidos mas para defender os propósitos os maiores transcendentes que abençoam a nossa vida eu não estou falando de fazer enfiar pela guela Jesus Cristo na vida das pessoas mas eu estou falando de valores que fazem parte de qualquer vida humana família honradez palavra honestidade verdade isso independe de qualquer religião queridos porque se um povo não tem isso está perdido e a Bíblia está dizendo isso sabe porque o povo anda vagando para um lado e para o outro porque não tem pastores nessa terra homens como você e eu mulheres como você e eu crianças como vocês que estão aqui adolescentes como vocês jovens que estão aqui e que em todos os setores da sociedade estão ali para ser sal e para ser luz eu tenho orado muito pelo Brasil e sabe o que aqui está no meu coração e eu vou orar por isso é um sonho dentro da nossa estrutura política governamental nós temos várias instâncias existe uma instância que a gente nunca olhou para ela que são os conselhos de governo nosso país tem as políticas governamentais decididas por 27 conselhos de governo todos eles são voluntários ninguém recebe nada para trabalhar nesses conselhos de governo exceto no conselho tutelar 26 outros são gratuitos queridos como nós precisamos de gente boa cheia de valores dizendo o que precisa acontecer dentro das famílias o que precisa acontecer nas escolas o que precisa acontecer na saúde o que precisa acontecer na área de segurança pública o que precisa acontecer gente que voluntariamente de graça vai trabalhar nesses conselhos para dizer eu vim aqui para ser sal da terra e luz do mundo a favor da nossa pátria e eu estou orando por isso por quê? porque a bíblia diz que quando um povo começa a se perder nos seus valores é porque esse povo não tem gente em nome dele abençoando essa terra e eu vim aqui hoje desafiar você a ser um pastor dessa terra um agente da graça que começa primeiro em casa porque se a tua casa não for essa benção de valores como é que a gente pode ensinar alguém que depois vá para os teus negócios para os teus relacionamentos e assim continue e sabe o que pode acontecer um dia a voz e a pressão popular podem ajudar a alcançar nós os valores nessa terra como é que Deus fala o seu coração a respeito disso no seu bairro tem algum conselho funcionando quem sabe não é hora de você estar lá para dizer o que pode ser benção como a gente pode fazer diferença e eu não estou dizendo para você levar a religiosidade mas levar valores do reino de Deus que são transcendentes eternos e alcançam todas as pessoas da face da terra quando eu olho para essa para essa verdade eu descubro o seguinte um povo que ora que vive a palavra de Deus que proclama a sua fé e trabalha a favor da justiça e do direito no meio do seu povo sempre fará diferença nessa terra e quando esse povo pode pastorear e ensinar os valores do reino de Deus num dado momento talvez a voz do povo se coincida com a voz do todo poderoso a segunda coisa que eu aprendo nesse texto ela vai aparecer nos versículos 25 em diante onde diz assim a bíblia porém quando estavam amarrando para chicoteá-lo Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele será que vocês tem o direito de chicotear um cidadão romano especialmente um que não foi condenado por nenhum crime e quando o oficial ouviu isso foi falar com o comandante e disse o que é que o senhor vai fazer aquele homem é cidadão romano e então o comandante foi falar com Paulo e perguntou me diga uma coisa você é mesmo cidadão romano sou respondeu Paulo e aí o comandante disse eu também sou e isso me custou muito dinheiro e Paulo respondeu pois eu sou cidadão romano de nascimento e imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recuaram e o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo o próximo poder descrito aqui revelado nas escrituras é o poder da cidadania quando Paulo está sendo amarrado para o início da sua tortura ele questiona a legalidade de tal instrumento ser usado para com um cidadão romano as leis de valeriano e porciano impediam que um cidadão romano fosse interrogado mediante tortura açoitar um cidadão romano acarretava em pena de morte para quem o fizesse e até mesmo acorrentar um cidadão romano era rigorosamente proibido nos escritos de Cícero a gente vai encontrar o seguinte é uma injúria atar um cidadão romano é um crime açoitá-lo matá-lo é tão mal como assassinar o seu próprio pai existiam naquele tempo duas maneiras de se obter a cidadania romana a primeira era um prêmio por servir a Roma então se você fosse um cidadão de qualquer outro lugar do mundo e tivesse servindo a Roma ou no exército ou em outro contexto e você fosse destacado com uma medalha vamos dizer assim um prêmio especial pelos seus bons serviços então você podia receber a cidadania romana uma outra maneira de você receber a cidadania romana era através do direito de nascimento Paulo possuía a cidadania romana pelo direito de nascimento mas não se podia comprar uma cidadania romana ora mas o tribuno falou que ele pagou muito dinheiro para ser cidadão romano então o que se fazia longe dos grandes centros você procurava uma autoridade oferecia uma grana boa e essa autoridade nomeava você como alguém que prestou relevantes serviços a Roma ele dava o título de cidadão romano debaixo de propina e esse tribuno está dizendo o seguinte olha eu só consegui mesmo sendo soldado romano oficial tribuno eu só consegui a minha cidadania por baixo dos panos e olha gastei uma grana para conseguir ascender na hierarquia militar e você é cidadão romano? alguns perguntam mas por que que ele acreditou que Paulo era cidadão romano? porque se alguém dissesse que era cidadão romano e não era cidadão romano era cabível de pena de morte então as pessoas levavam muito a sério isso e nesse contexto a gente vai perceber uma coisa tremenda diante da declaração de que Paulo era cidadão romano o tribuno ainda que pressionado pelo poder do povo teve que se render ao poder da lei da cidadania que protegia o velho apóstolo porque a lei da cidadania estava acima do que a pressão que o povo estava fazendo naquela hora e o que a gente pode aprender nesse contexto é interessante que Paulo quando ele olha para esse contexto ele começa a compreender esse poder do direito de cidadania como algo tão forte tão forte que ele traça um paralelo do poder de cidadania romano com o poder da cidadania do céu e em alguns lugares especialmente no livro de filipenses capítulo 3 ele vai fazer essa comparação de uma maneira muito forte ele está dizendo para a gente que há uma tremenda benção na nossa posição em Cristo Jesus e que o fato de Jesus ser o Senhor e Salvador da tua vida o fato de você ter recebido ele como seu Salvador o fato do sangue de Jesus ter lavado os seus pecados o fato do Espírito Santo vir habitar no teu coração e colocar um selo sobre você é uma coisa tão tremenda que você não pode imaginar o poder dessa cidadania e ele afirma que nós por causa disso somos agora cidadãos dos céus por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós olha só o que ele diz em Filipenses 3 versículos 20 e em diante pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual o corpo da sua glória e segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas portanto meus irmãos amados e muito saudosos minha alegria e coroa sim amados permanecei deste modo firmes no Senhor o que a Bíblia está dizendo é que há um poder tremendo na cidadania que foi adquirida pelo sangue de Jesus e que nos permite entrar nos céus e é por causa dela que algumas coisas tremendas vão acontecer você já sabe que eu vou fazer 52 anos já me senti com 104 cantaram parabéns duas vezes de manhã e de noite 52 mais 52 deu 104 fiquei muito cansado com esse negócio e aí a gente olha para o corpo da gente e eu fico com saudade do corpo de 21 o que você acha? eu acho que você também os que são mais velhos naturalmente os mais jovens estão sonhando com o corpo de 21 não é isso? porque a vida da gente vai passando e esse corpo às vezes nos humilha não é? eu contei para vocês uma câmbia que eu tive há um tempo atrás lembra que eu falei para vocês? eu estava fazendo uma viagem depois de 29 horas de viagem de andar um dia quase inteiro eu estou andando em Singapura e de repente eu tenho uma câmbra na perna esquerda e depois para um pouquinho descanso andando em direção do hotel estou quase chegando na porta do hotel para uma conferência cheia de pastores do mundo todo não é? e me dá uma câmbra na perna direita e a esquerda já estava ruim e não me sustentou e eu comecei a espernear você já teve câmbra assim que você fica chutando e tinha um bando de pastores da África bem ali no saguão de entrada do hotel quando eles viram esperneando lá de fora abriram a porta um negrão forte veio lá botou a mão na minha cabeça e em inglês começou a expulsar todos os demônios e eu dizia para o brasileiro que estava do meu lado fala para o cara que eu não tenho demônio nenhum eu estou com câmbra e ele dava risada e dizia assim eu lá sei como é que fala câmbra em inglês mal não vai fazer pode deixar ele orando aí eu olho para o meu corpo e digo assim que saudade dos meus 21 né mas sabe o que é tremenda? por causa dessa cidadania tremenda que Jesus nos deu celeste por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do calvário um dia não importa a idade que eu tenha nem as doenças que eu tenho nem as limitações que eu sofro esse corpo vai ser transformado da semelhança da semelhança do corpo glorioso do meu Senhor Jesus você pode pensar nisso coisa tremenda Paulo no centro cirúrgico alguma vez? levanta a mão aqui olha é a coisa mais esquisita que tem porque eles vestem um aventalzinho na gente não é assim? eu quando fui para o centro cirúrgico e vestiram aquele aventalzinho em mim eu olhava para a pessoa e dizia assim é aqui que a gente perde toda a dignidade mesmo aquele aventalzinho que não cobre as costas da gente que coisa horrível eu acho que eu fiquei tão vermelho mas tão vermelho que a pessoa me trouxe um outro avental e colocou nas minhas costas aleluia pouquinho de dignidade pelo menos eu não sei se eu fiquei o tempo todo também com aquilo porque depois eles apagam a gente e a gente não vê mais nada e aí a gente diz assim o que é a nossa vida o que é a nossa vida você não tem controle sobre nada você não tem poder sobre nada nada absolutamente nada mas tem uma bênção quando Jesus é o Senhor da nossa vida nós ganhamos o presente de sermos cidadãos da vida eterna e sabe a nossa maior dignidade não são os anos que a gente passa aqui mas é a glória de Jesus que ele está invadindo o nosso coração e colocando a nossa alma um pouquinho cada dia e vai chegar um dia que ele vai colocar toda a sua glória e a gente vai estar na presença dele na verdadeira vida que é a eternidade porque aqui nós só estamos de passagem Paulo ele olha para essa realidade e diz assim sabe você pode entender a bênção dessa cidadania porque um dia o rei Jesus e a bíblia fala disso de uma maneira profética tremenda ele diz assim que esse tempo vai terminar o tempo que a gente está vivendo vai terminar o mundo como ele existe hoje vai terminar o governo como existe hoje vai terminar as estruturas como existem hoje vão terminar porque nesse tempo que é o tempo da graça que a gente está pregando o evangelho tem um propósito o senhor Jesus vai colocar debaixo dos seus pés todo o principado toda a potestade todo o poder demoníaco e vai fazer convergir nele e vai devolver o pai restaurado toda a criação que está corrompida e Paulo vai dizer exatamente isso gente nós vamos estar do lado do homem que vai colocar debaixo dos seus pés todas as coisas e ele nos convidou para sermos não apenas súditos dele mas para sermos parte integrante do seu reino para reinar com ele você pode entender o que significa essa cidadania que Deus está nos dando em Cristo Jesus Paulo quando em Filipenses compara a cidadania romana com isso ele está dizendo ah eu sou cidadão do céu por isso não importa o que vai acontecer eu vou permanecer firme na presença do Senhor em toda e qualquer situação porque eu estou caminhando para a minha pátria eterna e o livro de Hebreus livro de Hebreus capítulo 11 diz assim verso 13 todos estes morreram na fé a galeria dos heróis da fé sem ter obtido as promessas vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar mas agora aspiram a uma pátria superior isto é celestial por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus por quanto lhes preparou uma cidade e sabe o que que nos ensina essa palavra da cidadania é que eu amo ser brasileiro mas antes de ser brasileiro eu sou de Jesus Cristo porque eu vou passar minha eternidade no céu na cidade que Deus preparou para mim e Paulo e o autor de Hebreus estão dizendo a mesma coisa eu sou só um estrangeiro e peregrino nessa terra você é só um estrangeiro e peregrino nessa terra ou seja eu e você estamos só de passagem cara estamos só de passagem um dia eu e você vão ter que prestar contas ao Deus Todo-Poderoso e se você está construindo a tua cidadania só aqui na terra então quero dizer você está é perdido porque não tem lugar na cidade de Deus para aqueles que não forem cidadãos do céu desde hoje através de Jesus Cristo Senhor da nossa vida salvador da nossa vida sem que ele tenha lavado os nossos pecados por isso a nossa verdadeira e eterna morada é a cidade celestial que Jesus preparou para nós e a gente só pode estar nessa cidade se o sangue de Jesus o filho do Deus vivo nos lava nos purifica e se o selo do Espírito Santo vem sobre a nossa alma se pela fé nós fizemos de Jesus Senhor da nossa vida e queremos viver nessa terra para a glória dele e para construir uma cidadania que é eterna com valores do reino de Deus todo dia aqui primeiro e é por isso que a Bíblia vai nos dizer que aqueles que são cidadãos dos céus vão passar naquele dia do juízo porque tem um livro um livro de cidadão e esse livro de cidadão na Bíblia é chamado de livro da vida e se o teu nome tiver escrito no livro da vida no dia do juízo quando todos os livros das obras humanas forem levantados eles vão fazer a conta e vai dizer assim você está perdido homem está feia a tua situação aqui e aí então eles vão dar uma olhadinha se o seu nome está no livro mas se o teu nome tiver no livro o sangue de jesus cristo o filho de deus vivo te perdoou te lavou te purificou de todo pecado e a marca da graça está sobre você e é isso que diz apocalipse capítulo 20 dá uma olhada nisso versículos 12 em diante vi também os mortos os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono e então se abriram livros e ainda outro livro o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros deu o mar aos mortos que nele estavam a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras e então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e esta é a segunda morte o lago de fogo e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo o que a bíblia está dizendo para a gente é que há um poder tremendo na nossa cidadania e aqui eu não estou falando da cidadania romana brasileira italiana sei lá qual é a sua descendência há um poder tremendo na cidadania celeste e essa cidadania não pode ser comprada e olha não tem corrupto que venda mas ela é de graça ela é recebida pela fé por aqueles que entendem que só Jesus Cristo e mais ninguém é capaz de perdoar os nossos pecados ela é recebida pela fé quando aqueles que entendem isso se comprometem a viver a sua vida aqui hoje nessa cidadania terrestre para a glória de Deus deixando Jesus ser o Senhor da sua vida e fazendo do reino de Deus o maior valor da sua história e todos quantos vivem assim para a glória de Jesus com Cristo no coração recebem o selo do Espírito Santo e o selo do Espírito Santo é a marca indelével de que o seu nome foi escrito no livro da vida e o Espírito Santo que está aí no teu coração selando a tua alma testifica no teu espírito no teu coração e diz assim filho tenha paz você é filho de Deus e aí queridos não importa que a gente esteja vivendo quais sejam as batalhas da vida nem quem sabe se a nossa vida está chegando ao fim nem se a gente esteja no vale da sombra da morte porque eu sei que o meu pastor está comigo desse lado daquele e que ele é o Senhor da minha eternidade e que a minha vida está só de passagem aqui e que eu faço parte daqueles que vão passar a eternidade junto com o Senhor no seu céu nessa noite eu vim convidar você a entender duas coisas tremendas você é pastor hoje nessa terra se você tem Jesus no coração seja sal seja sal da terra e luz do mundo primeiro na tua casa depois nos teus negócios no teu trabalho na maneira como você vive administra as coisas com a tua palavra com o teu jeito de ser defenda valores que são maiores do que os adeptos de uma religião que são os valores da vida que são inculcados na nossa alma pela palavra de Deus mas eu vim também dizer pra você que se você tem Jesus você é cidadão do céu e que o nosso pacto com o Senhor é maior que qualquer outro pacto por isso nós buscamos viver pra glória de Deus mas eu também vim dizer aqui que alguns que não tem certeza se são cidadãos do céu só uma pergunta chave que a gente pode fazer é uma pergunta que as vezes a gente não gosta de responder mas eu vou fazer pra você hoje se você morresse hoje você tem certeza de que você iria pro céu? algumas pessoas dizem assim pastor isso é muito petulante quem é que pode ter certeza dessas coisas? todo aquele que é nascido de novo em Cristo Jesus e recebeu o selo do Espírito Santo pode ter plena certeza porque o Espírito de Deus testifica no seu Espírito que ele é filho de Deus e mais todo aquele que vive pela fé crê nas promessas de Jesus e sabem que essas promessas não são mentira elas vão acontecer agora se você não tem essa certeza hoje eu queria desafiar você a dar o passo de fé que nos dá essa certeza e esse passo de fé é muito simples é tão simples que tem gente que não gosta de fazer porque acha que é simples demais tem um negócio doido né porque as vezes a gente diz assim você tem que virar de ponta cabeça se pendurar e fazer como alguns lá de madrugada na encruzilhada entregar o frango não sei o que jogar cachaça vai lá os caras faz tudo paga ainda pro mandingueiro fazer agora a gente fala o seguinte ó Jesus já pagou tudo você precisa receber isso de graça pela fé e entregar o teu coração a tua vida pra ele ser o senhor da tua vida a partir de hoje os valores do reino vão ser os valores transformadores da tua vida a gente ah só isso e não dá um passo de fé então nessa noite eu queria convidar você a dar um passo de fé singular é convidar Jesus pra ser o salvador da tua vida convidar Jesus pra ele ir com o sangue que ele verteu na cruz do calvário lavar o teu coração dos teus pecados porque ele não consegue morar no teu coração na sujeira que está e ele tem que lavar e limpar o teu coração a tua alma e aí você vai entregar a chave da casa da alma da vida dos negócios da família pra Jesus e vai dizer Jesus entra porque de agora em diante eu sou teu servo teu súdito e eu quero aprender a andar debaixo da tua vontade e sabe o que Deus vai fazer? Deus vai colocar uma marca de propriedade o selo do Espírito Santo e vai escrever o teu nome no livro da vida não sou eu que falo não está na Bíblia e eu queria convidar você hoje a tomar essa decisão ao lado de Jesus de uma entrega total da sua vida a Jesus se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo hoje está falando e dentro da sua alma o Espírito Santo está dizendo você precisa ser cidadão do céu você não é ainda quer ser? eu quero hoje colocar a minha marca de propriedade colocar o meu espírito aí dentro da tua alma eu vou convidar você para sair do teu lugar e vir aqui na frente para a gente orar eu sempre repito isso porque que eu chamo para vir na frente não é porque aqui é abençoado não é porque aqui esse chão é santo porque a mão do pastor é poderosa não porque querido se você não consegue dar dez passos numa igreja para ouvir a voz de Deus quando você sair lá fora você não vai deixar Jesus ser o Senhor da tua vida esse não é um teste de fé para Deus é para você mesmo saber se isso é de verdade ou não é na tua vida mas se você hoje quer fazer essa entrega vem para cá vai saindo do teu lugar e não importa a condição a situação o problema a dificuldade a angústia a encrenca a vida a história isso não importa o sangue de Jesus é poderoso para lavar para perdoar para transformar para fazer novas todas as coisas então se você é essa pessoa que o Espírito Santo de Deus está chamando vem para cá agora sai do teu lugar sai daqui da galeria vai saindo se tiver uma família inteira aí que Jesus está falando para a família toda a casa inteira está precisando de restauração vem vem a casa toda e diga eu e minha casa vamos servir ao Senhor hoje de hoje em diante e Ele vai ser o Senhor da nossa vida da nossa casa Ele vai ser a nossa herança vem para cá em nome de Jesus vem aqueles que a quem o Espírito Santo de Deus está chamando vem vem pode vir hoje é dia de bênção hoje é dia de resgate hoje é dia de entrega hoje é dia em que o selo do Espírito é colocado hoje é dia em que há uma renovação tremenda hoje é dia do poder do Espírito na nossa alma a Bíblia chama isso de nascer de novo em Cristo Jesus o nosso Senhor é como se a gente estivesse nascendo hoje na graça de Deus a Bíblia chama isso de nova vida porque é um recomeço onde a gente começa na graça de Deus quem mais o Espírito Santo de Deus está chamando a gente sente a presença do Espírito aqui eu estou sentindo o poder de Deus falando com você tocando o teu coração a Bíblia diz assim se hoje você ouvir a voz do Espírito não endureça o seu coração sabe por quê? porque a gente perde a bênção a gente perde a bênção quem mais o Senhor está chamando vem pra cá eu não vou insistir mais eu acho que essa é uma decisão tão séria se você quer você vem se você não quer não vem tá? e a gente vai estar orando juntos agora e eu quero orar e dedicar a tua vida ao Senhor quero pedir a bênção do Pai sobre a tua vida quero pedir a intervenção do Espírito Santo sobre você nessa noite eu queria convidar alguns irmãos que pudessem estar junto com eles aqui pra abraçá-los e pra orar com eles eu acho tão importante esse momento quando a gente sente o acolhimento de alguém alguém chegando perto para orar com a gente alguém pra de carne e osso que tem pecados que tem defeitos mas que diz olha eu quero ser teu irmão posso andar com você posso orar com você posso te abraçar não é? e esse é tempo precioso nosso na presença de Jesus então vão chegando aqui quem está sozinho dá um aceno aqui ninguém chegou perto de você pra orar dá um aceno aqui ninguém chegou perto de você pra orar pra gente ver tem uma senhora ali tem mais alguém que está sem ninguém pra orar tá? está sozinho ali chega alguém ali pra orar com aquela senhora isso tá? quem mais está sozinho aqui só pra gente ver tá? agora eu vou pedir pra essa congregação ficar de pé agora estende a tua mão pra cá e eu vou explicar como é que vocês vão orar depois o companheiro de oração vai orar especificamente por você a primeira oração é tua tá? nessa oração você vai usar suas palavras pra dizer algumas coisas simples eu sou pecador é verdade não é verdade? eu sou pecador Pascoal e você? a gente vai dizer isso pra Jesus eu sou pecador e eu preciso do teu perdão da tua misericórdia e eu preciso Jesus que o teu sangue me lave me perdoe e eu quero te convidar pra partir de hoje o Senhor morar dentro da minha alma e eu quero te entregar as chaves da minha vida pro Senhor fazer da minha vida o que o Senhor quiser do teu jeito porque de hoje em diante eu quero aprender a andar com o Senhor eu quero ser um cidadão do céu marca a minha vida com o teu Espírito Santo coloca esse selo na minha alma você consegue falar alguma coisa assim? então fala com Deus agora eu quero orar por você tá bom? Senhor Jesus aqui estão os teus filhinhos amados queridos preciosos a tua palavra nos diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo eles tem na cabeça a tua palavra nos diz que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe cada célula que se multiplicava o Senhor celebrava a vida deles a tua palavra nos diz que o Senhor tinha planos antes da fundação do mundo pra vida deles e pra toda a eternidade pra eles e nesta hora eu quero te pedir e ouve a oração desses teus filhinhos e cumpre as promessas que estão na tua palavra que o teu Espírito Santo seja derramado agora sobre eles que o teu Espírito Santo seja derramado agora sobre eles e que o selo do teu Espírito seja colocado dentro da alma deles e que o teu Espírito Santo possa falar pra eles eles possam ouvir dentro do coração deles tu és o meu filhinho tu és a minha filhinha amada em quem eu tenho alegria e Senhor eu quero te pedir que de hoje em diante o Senhor esteja conduzindo-os por toda essa passagem que é a terra até aquele dia que eles vão se encontrar com o Senhor no teu céu e vão receber todas as tuas promessas mas enquanto eles estiverem caminhando aqui que eles recebam a bênção a companhia a paz do Senhor a transformação do Senhor a alegria do Senhor e o poder do Senhor sobre eles Senhor Jesus eu quero te pedir que eles sejam uma bênção na casa deles eu quero te pedir que os filhos deles sejam abençoados do Senhor eu quero te pedir Senhor que a tua graça os acompanhe quando eles se levantarem de manhã quando eles se deitarem a noite quando eles atravessarem uma porta quando eles entrarem quando eles saírem em todo tempo e em todo lugar eles sejam benditos do Senhor e que o Senhor faça deles uma bênção aqui nessa terra é aquilo que nós oramos em nome de Jesus amém e amém amém agora você vai ficar de pé e eu vou pedir um favor para você você e o companheiro de oração vão chegar aqui para a minha esquerda tá e lá naquele cantinho da esquerda sabe o que vocês vão fazer? vocês vão orar esse companheiro de oração vai perguntar tem alguma área da sua vida específica que você gostaria que a gente orasse aí você pode dizer assim ora pela minha casa pela minha família uma luta que eu estou vivendo no meu coração e eles naquele cantinho vão estar orando por você enquanto isso nós vamos estar adorando a Deus nós vamos estar cantando nós vamos distribuir o pão e o vinho e vamos celebrar a presença real de Jesus aqui entre nós você concorda com isso? então todos vocês cheguem para aquele cantinho aqui à minha esquerda tá bom? e enquanto isso eu quero convidar todos os diácolos para virem aqui à frente e eles vamos ajudar a distribuir o pão e o vinho e celebrar Jesus vivo ressuscitado Senhor nosso que está aqui entre nós nessa noite adoremos ao Senhor meu pecado meu pecado pelo amor e seu perdão e o sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão o Senhor digno é o Senhor sobre o trono e o trono está por o ano e o rei dos reis você me levantará exaltado está exaltado está Cristo salvador poder de Deus poder de Deus por mim por mim digno é o Senhor digno é o Senhor digno é o Senhor e o Senhor pela cruz por graças pelo preço pago meu pecado meu pecado seu perdão o seu amor você pode se sentar para receber o pão e o vinho mas continue adorando o Senhor tá bom? pelo amor do graças a gente está dando graças pelo amor do Senhor Jesus pelos escravos que foram colocados nas mãos do Senhor meu pecado e o seu pecado lavado do sangue de Jesus o amor e seu perdão digno é o Senhor sobre o trono estarás coroário do reino dos reis pra sempre reinará exaltado está Cristo salvador poderos de Deus por mim morrer tigro é o Senhor tigro é o Senhor pela cruz do graça pelo preço pago meu pecado suportou o seu amor o seu amor a graça recebi pelo amor do graça pelos pravos sensuais com seu sangue que me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão tigro é o Senhor tigro é o Senhor sobre o trono que nos tigro é o Senhor De cruel Senhor De cruel Senhor De cruel Senhor De cruel Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Sobre o trono está Coroar o rei dos reis Pra sempre reinará Exaltado está Exaltado está Poder de Deus Por mim morreu Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Só de ouvir Tua voz De sentir teu amor Só de pronunciar O teu nome O teu nome Os meus medos se vão Minha dor Minha dor Meu sofrer Pois de pasto Inundas meu ser Jesus Jesus Que doce nome Que transforme em alegria O meu triste coração Jesus Só o teu nome É capaz É capaz Minha dor Minha dor Minha dor É capaz É capaz De dar De dar A homem A homem Salvação É capaz De dar A homem Salvação Pão da vida Pão da vida Pão da vida Pão de Deus Pão da vida Pão celeste É o meu Jesus Pão que dá ao coração Pão da vida A alegria Pão da vida A paz e luz Pão que dá ao coração A alegria Paz e luz Pão que dá ao coração Pão que dá ao coração É eficaz Deste sangue ao coração Força, amor e vida atrás Deste sangue ao coração Força, amor e vida atrás Vem, Jesus, te abençoar Deixe-me viver de ti, Senhor Pois desejo te servir E te honrar, meu Salvador Pois desejo te servir E te honrar, meu Salvador Alguém deixou de ser servido do pão e do vinho? Alguns irmãos aqui à frente Alguém mais deixou de ser servido do pão e do vinho? Aqueles irmãos ali à esquerda Ficaram, levanta a mão Para que algum diácono veja vocês Isso ali Pudessem levar ali os elementos Alguém mais deixou de ser servido Do pão e do vinho? Gostaríamos de convidar você A participar com a gente Desse momento Se todos foram servidos Então nós vamos lembrar O que Jesus fez Na noite em que ele foi traído A Bíblia diz Que ele reuniu os seus discípulos Num jantar de despedida Nesse jantar No meio do jantar Ele sabia Que iria ser preso naquela noite Os discípulos ainda não sabiam Ele pegou No meio do jantar Um pedacinho de pão E partiu em vários pedacinhos E ele Daquele pão que estava com ele Ele deu um pedacinho Para cada um dos seus discípulos E disse Comam Desse pão Todos vocês Porque Esse pão É símbolo Representa O meu corpo Que vai ser partido Por vocês Na cruz do Calvário Depois ele pegou O cálice Que ele bebia E ele pegou E deu Um pouquinho Do vinho Que estava no cálice Que ele bebia O cálice foi passando E cada um Tomou um bolinho E disse assim Bebam Desse cálice Todos vocês Porque esse vinho Que está aqui É símbolo Do meu sangue Que vai ser vertido Por vocês Na cruz do Calvário Os discípulos Não entenderam Nada E aí ele disse assim Todas as vezes Vocês estiverem juntos Vocês vão comer Um pedacinho Do pão E beber um pouquinho Desse vinho Até o dia Que eu volte Outra vez Porque nesse dia Quando eu voltar A gente vai beber Junto Numa festa Chamada As bodas Do cordeiro E eu voltar Com vocês E eu Não vou beber Mais do vinho Até aquele dia E cada vez Que vocês Beberem desse vinho Comerem desse pão Vocês estão Anunciando A todas as pessoas Que eu morri E ressuscitei Para abençoá-los Para salvá-los Ou como a gente Aprendeu hoje Para dar cidadania Eterna E como a gente Cantou aqui nesse hino E vai cantar daqui a pouquinho Para terminar o culto A gente celebra O pão E o vinho O que eles significam E a terceira estrofe Desse hino Fala o que a gente Espera E o que a gente Vai fazer Vem Jesus Me abençoar Não é o pão Que te abençoa Nem é o vinho Eles são só símbolos Pela fé Nós estamos pedindo Jesus Vem o Senhor Mesmo E nos abençoa E depois Ele diz assim Eu quero te seguir Eu quero te servir E eu quero ser Uma bênção Nessa terra E eu queria convidar Aqui a frente Para a gente orar juntos Não é É O irmão Diácono André Zacarova E sua esposa E o Nício Para virem aqui Eles vão orar Agradecendo a Deus Nós queremos Agradecer a Deus Pela vida deles Como vocês sabem Eles foram eleitos Ele foi eleito Deputado federal Pelo nosso estado E como a gente viu Tem muitas ações Que a gente precisa De cidadãos Dos céus Exercendo a cidadania Aqui da terra E nós queremos Agradecer a Deus Pela vida deles Agradecer a Deus Por esse pão Por esse vinho Mas queremos também Fazer aquilo Que esse hino Nos ensina Senhor Eu quero te servir Eu quero te honrar E nós queremos Através dessa oração Como igreja Entender que eles São missionários Nossos Lá no Congresso Nacional Lá na Câmara Dos Deputados Enquanto nós Somos missionários Nas várias instâncias De pastoreio Em todas as áreas Dessa terra Lá na tua casa No teu trabalho Nos conselhos Sei lá onde Deus vai te colocar Mas pra gente Fazer diferença Nessa terra Senhor Deus Nosso Pai Nós queremos Agradecer Ó Deus Pela vida Que o Senhor Nos tem dado Ó Deus Nós queremos Agradecer mais Pela vida Eternal Obrigada Deus Porque o Senhor Mandou teu filho Para morrer Em nosso lugar Ali na cruz Nós te agradecemos Senhor Porque ele Ressuscitou E nós Comemoramos A Deus Que Ele morreu Mas ressuscitou E hoje está Até o lado E nós temos Certeza Pai Que quando Chegarmos lá Ele estará pronto Para dizer Usa-nos Para tua honra E glória Pedimos em nome De Jesus Amém Convido você A comer desse pão Glorificando o nome De Jesus O nosso Salvador Ó Pai Nós te agradecemos Por esse momento Como igreja Como teu corpo Reunidos Participando aqui Do pão E do vinho Que representam O corpo e o sangue De Jesus Cristo O teu filho Nós te agradecemos Porque Os nossos nomes Pela ação Do Espírito Santo Estão escritos No livro da vida Com o sangue De Jesus Que nos dá O Senhor E nos assegura Uma nova cidadania A cidadania Da vida eterna A cidadania Da tua família É o Pai Nós te agradecemos Pela tua graça Maravilhosa Que se manifestou A cada um de nós Pelos valores Pelos princípios Pela fé Que nós vivemos E aprendemos Do nosso Senhor Jesus Cristo Ó Senhor Ajuda-nos A sermos servos Servos eficazes Onde nós estivermos Para honrar E bem dizer O teu nome E ó Pai Abençoa-nos Como família Família de Cristo E dizemos aqui Ó Senhor Maranata Ora vem Senhor Jesus E que o teu nome Senhor Seja exaltado Em toda a terra Obrigado Senhor E é pelo sangue De Jesus Que nós clamamos Isto Amém Convido você Você vai sair daqui Você vai sair daqui Porque Deus Te chamou Para ser pastor Nessa terra Abençoar alguém Começa na tua casa Vai para o teu trabalho E vai expandindo E vai expandindo as áreas De tal maneira Que a gente possa ser sal Da terra E luz desse mundo E a gente vai pedir Vem Senhor Me abençoar Porque eu quero Te servir E te honrar Aonde o Senhor Me colocar Amém E quando a música Terminar Terminou o culto Tá bom Aí você dá um abraço Em alguém E diz assim Ó você É pastor Cuida de alguém Em nome de Jesus Amém Adoremos ao Senhor Vem Jesus Me abençoar Este Vem Este Senhor Pois Desejo Te servir E te honrar Meu Salvador Pois Desejo Te servir E te honrar Meu Salvador Amém É na paz do Senhor Jesus Amém É na paz do Senhor Amém 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 Amém.